Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Eu gravei lá na academia que eu vim agora de manhã e eu gravei lá, só que eu gravei pro Instagram. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, se você não me segue no Instagram, aproveita pra seguir, tá? Está aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá eu tô tentando postar mais stories. Eu ia fazer cardio, só que estava usando a bike que eu gosto de usar. Então eu falei assim, ah, não. Tô indo lá no centro, né? E eu vou comprar a vitamina da Alice. Eu vou comprar também ingredientes pra fazer um bolo, porque o meu aniversário tá chegando. Eu quero fazer uma trend. Não é bem uma trend, mas é um videozinho que eu vi no TikTok. Antes de mais nada, eu fui lá na Uerara Cosméticos dar uma olhada no preço de luvas, já que eu quero muito fazer o retoque da minha progressiva na raiz da minha franja. E aí eu fiquei muito assim, na dúvida de qual iria comprar, porque tem muita opção e também valores também, né? Então eu dei uma boa olhada. Lá também tinha esses esmaltes refletivos. Eu bati o olho em dois esmaltes que eu tive que trazer embora, gente. Eles são lindos demais. Encontrei uma vitamina e é essa que eu comprei pra Alice, mas eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes em casa. Depois da farmácia, eu fui lá no mercado comprar algumas coisas pra fazer o meu bolo e também fui comprar fígado. Cheguei em casa, vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei. Aqui estão as coisas que eu comprei lá no Cofesa. Comprei um alface, tava 3 reais. Comprei um fígado, né? Um quilo de fígado. Saiu 16,12 e o preço tá 14, tá? 13,99. Comprei um doce de leite que tava 12 reais pra fazer o recheio do bolo. Eu ia fazer com leite condensado cozido, só que preferi comprar logo esse daqui, tá? Que é o feito. Já pronta, né? Na verdade. E aí eu comprei um coco ralado também pra misturar com o doce de leite. Comprei 3 leite condensado e 3 creme de leite. E adivinha só, o principal eu esqueci de comprar que é a massa do bolo. Geralmente eu faço bolo desde o zero, só que dessa vez eu acho que eu vou fazer a massa pronta mesmo, entendeu? E aí eu esqueci de comprar a massa, mas como eu não vou fazer hoje, eu compro amanhã. Comprei vitamina porque eu tava à procura de vitamina pra Alice, né? E aí eu encontrei essa aqui, ó, Neoquímica. Ela é bem baratinha se for comprar pelo site. Só que como eu já estava lá, eu aproveitei, tá? Comprando mais de uma, cada uma sai R$9,95. Aí eu comprei 3 pra Alice, 3 pra mim dessa daqui, ó. Que ela é boa também pra unha e cabelo, mas é mais pra imunidade mesmo, tá? Que eu acabei comprando. Saiu R$9,95 cada uma delas. Não é rara, eu comprei. Dois esmaltes, que eles são... Eita. Eles são refletivos. Quando você acende a luz da lanterna, ele brilha muito. Aí eu comprei um verde e um azul. O Ritz não é barato não, porque assim, tipo, ele é bem hipoalergênico, entendeu? Eu comprei uma luva pra fazer o meu cabelo hoje. Vou fazer a minha franja. Almocinho, gente, eu adoro o fígado, que não gosta. Tem gente que não gosta, eu adoro. Eu gosto muito, mas assim, tipo, não pra ficar comendo direto. Eu como pra lá de vez em quando. Depois que almoçamos e passou um tempo, né, pra comida fazer um pouco de digestão, fui lavar o cabelo da Alice. Eu gosto de lavar o cabelo dela, hidratar e desembarassar tudo no banho, tá? Eu já aproveito, antes dela sair do banho, eu uso o pente fino, tá? Pra tirar piolho, tirar lêndia. Então, eu já aproveito antes dela sair do banho. Acabei de tirar dois cílios do meu olho. Desse olho aqui, ele tá meio, assim, irritado. Bom, gente, acabei de arrumar vocês aqui no meu banheiro, porque eu vou fazer o retoque da minha progressiva na minha franja. Depois que eu parei de passar a progressiva no restante do meu cabelo, eu senti que o meu cabelo tá com mais volume. E tá mais cheio, sabe? Até as pontas, assim. Então, eu vou continuar fazendo isso, fazendo só na minha raiz, que é aqui, ó, da franja, que é onde me incomoda essa parte do reto moinho, sabe? O restante do cabelo não me incomoda. Então, eu vou fazer isso. Meu olho tá ardendo, meu Deus do céu. Ontem a Alice não foi pra escola, porque que eu não levei ela? Porque teve um passeio pro zoológico lá em Sorocaba e como eu não pude ir, eu preferi não deixá-la ir, já que tá tendo vários tipos de, assim, tipo, sequestros. Aqui em Tapitininga também já aconteceu. E eu fico com medo, fico muito preocupada. Então, não deixei a Alice ir, mas vai ter outras oportunidades pra gente ir. Aí vai eu, Marcelo e ela. Eu nunca fui, não conhecia ainda. Eu quis ir de barros e... De barro. A Alice também ainda não, mas, assim, tipo, ela é bem nova. E o Marcelo, acho que também nunca foi. E é isso, tá, gente? Eu vou lavar meu cabelo como eu lavo normalmente. E vou usar essa progressiva aqui somente na minha raiz, tá? Faltei da academia hoje porque tá chovendo. E, assim, choveu bem forte hoje de manhã. Ainda é de manhã, mas já é nove horas. E aí... Acabei não indo e me arrependo disso. Mas se parar de chover à tarde, eu vou. E é isso. Oi, gente. Tudo bem? As turmas ficam em casa, Alice. Não quer ir mais pra escola. Eu não passei a progressiva. Tô aqui no ponto com a Alice. Eu vou passar depois. Eu deixei meu cabelo secar naturalmente. Mas, assim, tá tão embafado que já tô querendo suar já de calor. Isso, tá muito chato. Eu tô aqui no mercado pra escolher a massa de bolo, né? Que eu falei pra vocês que eu vou fazer dessa vez o meu bolo com a massa pronta. Eu acho que eu vou levar esse daqui da Dona Benta. Tem um outro aqui. Só que eu não conheço a marca. E... Ah, eu vou levar esse aqui mesmo. Tem um outro ali também. Eu tô vendo de coco. Vou levar esse. Esse aqui tá R$7,00 ali em cima. E vou levar também uma caixinha de leite. Cheguei em casa e fui separando aonde eu queria passar a progressiva. Eu ia passar somente na franja. Só que daí eu pensei bem. Falei assim, não. Vou passar em toda aqui essa franja, sabe? O contorno do meu rosto. Eu vou passar. Aí eu separei. Prendi o restante do cabelo. E não tem segredo. É só passar e depois passar o pente. E como eu falei pra vocês, é somente na raiz. Não passei nas pontas. Eu gostei muito do resultado que essa progressiva dá no cabelo. A única parte ruim é que ela arde os olhos. Sério, gente. Não é um formol. É um derivado do formol. É um pouco mais fraco, tá? Não arde tanto assim. É mais tranquilo pra passar do que uma progressiva com formol. E outro lado bom dessa progressiva, além do resultado, é que não precisa ter tempo de ação, tá? É só passar. Aí depois de dois, três minutinhos, se você quiser esperar, né? Você já pode ir secando o cabelo e ir pranchando. Eu vou pranchando somente na parte aonde tá, né? O produto. Aí depois eu só dei uma pequena modelada na ponta da minha franja. Só pra dar um caimento mais bonito. Aí depois que eu finalizo com a chapinha na franja. Eu solto o meu cabelo e passo o secador pra tirar esses frizz. Porque querendo ou não, a chapinha deixa o cabelo com um pouco de frizz, sim. Aí eu passo o secador e meio que abaixo assim o frizz. Eu gosto bastante de fazer isso toda vez que eu faço o retoque da progressiva na minha franja. Prontinho, já terminei. Olha só como é que ficou. Ele fica tudo arrepiado assim, por causa da chapinha. Até diminuiu um pouco, porque eu passei o secador. Eu costumo passar o secador no meu cabelo todo. Pra dar uma misturada. E ele ficou assim, logo logo já vai tá bem oleoso. Porque eu fico mexendo muito no meu cabelo. Bom gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha como fica estranho aqui, ó. É o foco, ó. Minhas redes sociais estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.